O voar do Lagoa do Piripiri, né, juntamente o Império do Som, Manuel DJ, J. Matheus, Fernando Paredão, né, toca a última da gravação do DVD, aqui ó, essa aqui em especial, todas as gatinhas curtindo o sucesso Império do Som e Fernando Paredão. Alô Rafael, firma rapaziada bonito, se liga sucesso. Alô Rafael, turma da Lagoa da Mata, alôzão careca, galera da Lagoa da Mata, Ruxa Gato e Doce, que é sucesso a dois. O que é? O emprego do som tá aqui pra vocês. O escondidão mais podalado do Piauí, está aqui. O escondidão mais podalado do Piauí, está aqui. O escondidão mais podalado do Lagoa do Piripiri, na área. O escondidão mais podalado do Piauí, está aqui. 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 O amorão de Teresina, O amorão de Teresina, O amorão de Teresina, O amorão de Teresina, Piauí. O amorão de Teresina, O amorão de Teresina, O amorão de Teresina, Piauí. O amorão de Teresina, O amorão de Teresina, Piauí.